A atenção foi dada a partida para o quarto par do programa, Serra Pelada e Una Frutija, largaram com atraso. Vai tomando a ponta junto à sequentena, Utopia. Vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Dezeitada, Event corre em segundo, vários corpos. Una Frutija, já aparece em terceiro, em quarto, por dentro, não me toque. Na quinta colocação vai atuando a missa atual. Na última colocação, Serra Pelada. Assim, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta e Utopia. Mantém três e quatro e cinco corpos de vantagem. Dezeitada, Event corre em segundo, na terceira colocação, Una Frutija. Em quarto, por dentro, vai aparecendo Miss Outlaw. Não me toque, sobrou para penúltimo. Na última colocação, vai atuando a competidora Serra Pelada. Assim, elas passam a primeira para a segunda metade da grande curva e, na ponta, continua juntinho, a sequentena, Utopia. Mantém três e quatro e cinco corpos de vantagem. Para a desejada, Event corre em segundo, Mir, lá por fora, Una Frutija. Corre em terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, linha três e quatro, na ponta, Utopia. Mantém da dois e três corpos de vantagem. Desejada, Event coladinha a cerca interna, tentando progredir na luta pela primeira colocação, Utopia. Mantém da dois e três para a desejada, Event corre em segundo, Una Frutija. Corre em terceiro, não me toque. Avança por fora e tenta a quarta colocação, passou para a quatro, passou para a terceiro. Assim, vão cruzando a seta, duzentos metros finais e Utopia. Mantém da dois e três corpos de vantagem para a desejada, Event corre em segundo, não me toque. Mais próximo em terceiro, tentando lutar pela segunda colocação. E na ponta, Utopia, firme ainda. Dois e três corpos de vantagem, não me toque. E a desejada, Event, brigam pela segunda colocação. Cruza a faixa final. Primeiro, Utopia, o segundo entre desejada, Event, e não me toque. Depois, Una Frutija, Miss Outlaw, até a última, que foi a competidora Serra...